John de 10 anos, sua mãe e seus filhos mais novos irmão foge do temperamento explosivo de seu pai e busca refúgio na casa ancestral de sua mãe em Memphis. Esta não é a primeira vez que a violência altera o rumo da trajetória da família. Meio século antes o avô de John construiu esta majestosa casa no histórico bairro negro de Douglas, apenas para ser linchado dias depois de se tornar o primeiro detetive negro da cidade. John tenta se estabelecer em sua nova vida, mas os segredos de família lançam uma sombra mais longa do que qualquer um deles esperava. A estreia lindamente escrita e comovente de Tara M. Stringfellow traça a vida de três gerações de mulheres negras, as tristezas, traumas, tragédias, pobreza, violência, abuso doméstico e sexual, sacrifício e desgosto, e as consequências nas gerações que se seguem. Uma mistura de fato e ficção, a história se passa no contexto de eventos significativos na história americana, como o movimento pelos direitos civis e os ataques de 11 de setembro de 2001, e a experiência e o impacto do racismo sul-americano. Miriam se vê fugindo de um parceiro violento e do casamento com suas duas filhas, John e Mia, e com poucas opções, ela segue para Douglas Memphis, Tennessee, para a casa ancestral de sua família, construída por seu avô, um detetive negro. Que foi linchada, enquanto sua avó, a Zell, estava grávida. Em uma narrativa não linear que vai e volta no tempo, a natureza exata dos horrores, esperanças, sonhos, amor e desafios das vidas e o que aconteceu com as mulheres e suas batalhas para sobreviver são lentamente revelados. A irmã de Miriam, Auguste, que perdeu a fé em Deus e nos homens, está tendo problemas com seu filho, Derek. A gosto acolhe Miriam e suas filhas, ela é uma mulher independente, com vínculos fortes e solidários na comunidade. Uma John traumatizada encontra consolo, e cura através da arte dos quadros que pinta. Há uma grande variedade de personagens no romance, vibrantes e habilmente desenhadas, com cada uma das mulheres tendo uma voz distinta. Esta é uma leitura comovente, que eu amei com sua celebração da força e resiliência das mulheres negras, da família, das amizades e da comunidade. Diante das circunstâncias mais adversas, eles têm que lidar com a pobreza, as desigualdades, a dor, o desespero e a dor do passado, enquanto tentam construir e forjar um futuro. Esta é uma estreia familiar multigeracional terrivelmente memorável por Stringfellow, que me deixa realmente ansioso para o que ela vem a seguir. Muito obrigado ao editor pelo ARC. O enredo entra e sai de marcos históricos durante o tempo, incluindo a Segunda Guerra Mundial, o Movimento dos Direitos Civis e o 11 de setembro. Abrange vários temas, incluindo abuso doméstico, perda profunda, sonhos fracassados, fé, falta de fé, o poder da comunidade e da amizade e o desafio de apenas sobreviver. A prosa é sublime, e os personagens são realistas, assim como suas histórias. Eu me senti atraído por suas vidas, e sentirei falta dessas pessoas. Embora haja muita dificuldade nesta história, também há esperança, alegria e realização. Este romance vai fazer você sentir e vai fazer você pensar. Recomendo a todos os leitores de ficção literária e drama familiar. Estou ansioso para ver o que vem a seguir para este romancista de estreia. Desdobrando-se ao longo de 70 anos através de um coro de vozes inesquecíveis que se movem para trás e para frente no tempo, Memphis pinta um retrato indelével de herança, celebrando toda a complexidade do que passamos, em família e como país. Brutalidade e justiça, fé e perdão, sacrifício e amor.